Gênesis, Jesus do Levítico, Números, Deuteronomo, Josué, Juízes, Fute, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Nemes, Espejó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Ozeias, Joel, Amor, Zobadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageus, Acarias, Malakias, Os trinta e nove livros, então, do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Pessalonicenses, Pessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemón, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse de João, Os vinte e sete livros, então, Do Novo Testamento a questão.